Meu nome é Rodrigo, sou proprietário do território mexicano, o Food Truck. A gente fica localizado aqui no Quintal Food Park. É uma estrutura para estacionamento de trailers e food trucks, com a capacidade para aproximadamente 20 trailers. É um espaço que também combina a cultura com gastronomia e música. Bom, o nosso Food Truck é especializado em comida mexicana. Nós preparamos os pratos principais mais conhecidos do México, que são os nachos, tacos, queijadilhas e burritos. No começo a gente tinha muita dificuldade, porque a gente tinha que fazer a comanda escrita à mão. Então isso demorava muito, porque você tinha que atender cliente um por um e anotar todos os pedidos e fazer a soma manual do pedido e passar esse pedido para a cozinha. Muitas vezes essa comanda se perdia ou era mal escrita e a pessoa da cozinha não entendia o que estava escrito e causava alguns problemas. Agora que eu adquiri o programa Consulver, agilizou totalmente o processo. Desde o atendimento até a soma da conta, o fechamento e a impressão da comanda, que vai para a cozinha, facilitando muito mais a leitura e agilizando o processo. Vale muito a pena, porque ele te dá todo o suporte, ele te agiliza o processo e você tem que total controle do seu negócio. E agora que tem as plataformas novas que eles estão lançando, você pode controlar a distância pelo celular, você pode fazer pedido pelo celular, você pode ver o cardápio pelo celular. Então tudo isso agrega muito mais facilidade para o seu negócio. E sem falar que eu posso trabalhar com funcionário a menos, né? Porque eu precisava ter um funcionário só para tirar pedido dos clientes. E agora não, o próprio funcionário do caixa faz o pedido e finaliza. Eu dou nota 10 para o programa pela facilidade e agilidade que ele proporciona ao cliente.